de pós-graduação em estética. Ele é oferecido para farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, esteticistas, biólogos que queiram se aperfeiçoar na temática de estética facial, corporal e capilar. É um curso que é ministrado por 12 meses, envolvendo desde altas tecnologias até fundamentos básicos. O nosso grande diferencial são professores que são especialistas na área e atuantes no mercado de trabalho. Então, sendo assim, o nosso aluno realiza muita prática em parceria com a Clínica Escola e também tem contato com profissionais que vão te ensinar a não ter intercorrências, a fazer uma estética mais segura. Venha conhecer os cursos de pós-graduação em estética da FATESA. A FATESA é um curso de pós-graduação em estética da FATESA. A FATESA é um curso de pós-graduação em estética da FATESA. A FATESA é um curso de pós-graduação em estética da FATESA.